Seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências Oficial, a mais um desafio aí aos defensores da teoria ficcional de terra em forma de bola de futebol. Então o desafio é esse, né? Espero que respondam pelo menos, certo? Olha só, então tá aqui o globinho de vocês, né? Tá aqui o que vocês chamam de Antártida, né? Vocês acreditam aí que a Antártida é um minúsculo continente aqui confinado ao antípodo aí do globinho dos astrônomos, né? Então é o seguinte, cara, por que o turismo na Antártida é confinado apenas aqui na península, certo? E outra, por que as pessoas aqui, por exemplo, da cidade do Cabo aqui na África do Sul, né? Tem que ir até Ushuaia, na Argentina. As pessoas aqui da cidade de Oberst, aqui na Austrália, tem que ir até Punta Arenas. As pessoas aqui de Christchurch, na Nova Zelândia, tem que ir até Punta Arenas. Pra conhecer aqui apenas as ilhas de Xatilã do Sul, aqui na Península Antártida, né? Basicamente aí a King George Island, né? Ilha Rei George. Não seria mais fácil aqui atravessar aqui, ó, o Oceano Austral, ou aqui o Atlântico Sul, ou atravessar aqui o Índico, né? Chega na Antártida, pô, né? Sai daqui da Austrália, chega na Antártida. Sai daqui da África, chega na Antártida. Sai daqui da Nova Zelândia, atravessa aqui o Pacífico Sul, chega na Antártida. Não é verdade, né? Por que que essas pessoas têm que atravessar milhares de quilômetros aqui pra chegar até Ushuaia, ou aqui mais milhares de quilômetros aqui pra chegar até Punta Arenas, pra depois, meu amigo, arriscar as suas vidas no lugar mais perigoso pra navegação que existe sobre o plano terrestre, né? Que é o Estreito de Drake. Pra você ter uma ideia aqui, ó, todas as águas do Pacífico Sul se afunilam. Todas as águas do Pacífico Sul se afunilam aqui pra passar pro Atlântico Sul. Aqui o Estreito de Drake tem um fluxo 600 vezes mais forte que o Rio Amazonas, né? Toda a umidade aqui e frio do extremo sul da América do Sul se encontram aqui com o clima seco e congelante da Antártida. Então aqui passa um furacão atrás do outro aqui, ó. Então eles ficam tirando meteorologia a todo momento aqui pra achar uma janela aqui. Eles chamam de janela entre os furacões pra poder atravessar aqui o Estreito de Drake e chegar aqui às Ilhas Chattano Sul, né? Fora isso, impossível atravessar aqui em clima ruim. As ondas aí chegam a mais de 10 metros de altura, né? Então, meu amigo, porque eu quero a resposta aí, né? Pra ter uma ideia aqui, ó. Olha como que é aqui o Estreito de Drake, né? Vamos soltar aqui o vídeo, né? Aqui a gente já... Opa, opa, olha aqui. Aqui a gente já vê que o barco tá bem inclinado já, né? A bombordo, né? A esquerda aqui, né? Uma curiosidade, sabe por que recebe esse nome? Bombordo, este bordo, né? A proa e popa do navio. Mas o interessante é aqui, ó. A bombordo, né? Porque é o seguinte, bombordo é a esquerda do rumo da navegação, né? Este nome vem do fato, meu amigo, de que quando os navios, eles entravam aqui, ó, no Atlântico, né? A esquerda ficava os portos aqui, né? Boa abordagem pra eles aqui, certo? E à direita ficava o mar e o desconhecido. Reflita um pouco aí, certo? Então, tá aqui o Estreito de Drake. Relatos de ondas com mais de 15 metros de altura já... Que já teve aí nesse lugar aí, o Estreito de Drake. O lugar mais perigoso pra navegação do mundo. E eles estão indo aí pra Antártida. Esse Estreito de Drake aqui recebe o nome de Francis Drake, né? Mas ele não teve coragem de passar aí. Ele preferiu atravessar pro Atlântico Sul usando o Estreito de Magalhães. Águas mais tranquilas. Então, é isso. Tá aí o desafio, né? Por que me respondam aí, globalistas? Principalmente da página aí no Facebook. Vou postar esse vídeo aí também, né? Debate Terra Plana. Só sabem xingar? Respondam aí. Vocês não defendem aí o que vocês chamam de ciência? De uma terra em forma de bola? Respondam aí. Por que as pessoas têm que vir até aqui, ou Punta Arenas, ou Ushuaia, pra conhecer apenas a península? Bem mais fácil atravessar aqui e conhecer, né? Ó, Austrália chegou na Antártida. Ó, África do Sul chegou na Antártida. E aqui em Nova Zelândia chegou na Antártida. Mas não, né? Tem que ir até aqui. Respondam essa. Certo? Vou agora sentado. Valeu!